Olha pessoal, o tamba está meio manhoso. Então o que a gente está fazendo? A gente está colocando duas raçõezinhas, um anzol. Esse anzol fica totalmente no meio da ração. E aí, meu amigo? Até o Jundiá não está aguentando. Olha, olha aqui. Olha o Jundiá chegando aqui, na ração da pinha. Olha a onça. Olha que bonito. É um peixe bonito. Peixe bonito. Bravo. Olha a força que isso tem. É bravo. Impressionante. Ele foi lá na beira daquele mato. Um peixe desse tamanho com essa força. Ele pegou. E teve de vir aqui falar com a gente. Olha o tamanho do bigode dele. Olha. O tamanho de bigode. Isso é muito bonito. Compa água. Vamos soltar lá, minha amiga. Vamos dar um tibuzinho nele. E dá para... Bora. Olha. 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 Olha.